Se Márcio é dentista, então Rose não é enfermeira. Débora não é médica, ou Marcelo não é professor. Identificado que Marcelo é professor e que Rose é enfermeira, conclui-se corretamente que... Então, vamos lá. Olha, olhando aqui a questão, pela característica, é mais uma questão sobre lógica de argumentação. Por quê? Ele está te dando aqui uma série de afirmações e no final ele está pedindo um resultado. E no final ele está pedindo um resultado. Então, sempre que você se deparar com esse perfil de questão, afirmações, uma série de afirmações, e no final ele pede um resultado, é lógica de argumentação. Só que nesse caso aqui, para resolver essa questão sobre lógica de argumentação, nós vamos utilizar a tabela verdade. Na verdade, nós vamos utilizar o macete em três passos, que nós ensinamos para os nossos alunos. Estou te dando uma colher de chá, hein? Estou revelando aí um bizu exclusivo da galera do grupo dos 5%. Vamos lá. É o método das premissas verdadeiras. Então, vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo. Vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Legal? Segundo passo. Procurar uma proposição simples ou uma conjunção. Tio Marcos, o que é a conjunção? É uma proposição composta com I. E o terceiro e último passo é o efeito dominó, é o efeito cascata. A partir de uma afirmação, nós vamos encontrar o valor de todas as outras. Legal? Vamos colocar esse bizu em prática? Olha aí, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, seguindo aí os três passos. Vamos considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Segundo passo, família. Segundo passo. Procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com I. Está aqui. Já vou sinalizar aqui. Já encontrei. Está aqui a proposição composta com I. Já sinalizei. Terceiro e último passo. A partir dessa proposição composta com I, eu vou encontrar o valor de todas as outras. Eu vou encontrar o valor de todas as outras. Vai rolar o efeito dominó. Vai rolar o efeito dominó. A partir dessa afirmação aqui, vai rolar o efeito cascata. Eu vou encontrar o valor de todas as outras. Vamos lá. Para dar verdade no E, o que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Então, para dar verdadeiro no E, tem que ser tudo verdadeiro. Então, Marcelo é professor. É verdadeiro. E Rose é enfermeira. É verdadeiro. Aí eu vou distribuir. Marcelo é professor. É verdadeiro? Marcelo não é professor. Só pode ser falso. Só que aqui estamos diante do O. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, para dar verdadeiro no O, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Não pode aparecer F com F. No O, para dar verdadeiro, não pode aparecer F com F. Então, se a segunda é falsa, a primeira tem que ser verdadeira. Aí, vamos lá. Subindo, subindo. Rose é verdadeira. Rose é enfermeira. É verdadeiro. Rose não é enfermeira. É falso. Só que agora estamos diante do C então. Para dar verdade no C então, não pode aparecer V com F. Não pode aparecer a Vera Fischer. Então, vamos lá. Se a segunda é falsa, para não aparecer a Vera Fischer, a primeira parte tem que ter qual resultado? Coloca aí para mim no bate-papo. Qual é o resultado de Márcio é dentista? Coloca aí para mim no bate-papo. Márcio é dentista. Quero saber. Vou até pintar de amarelo aqui. Se a segunda é falsa, para não aparecer V com F, qual é o resultado da primeira? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Márcio é dentista. Qual é o valor de Márcio é dentista? É verdadeiro ou falso? Ai, ai. É falso, Marcão. Eu sou aluno MPP. Eu sigo o método. É falso. Acabou. Agora eu vi que a galera está comigo. Acabou. Aí vamos lá. Agora a gente vai encontrar aqui o resultado. Débora não é médica. Ó. Tudo é consequência do argumento. Isso é verdadeiro. Débora não é médica. É verdadeiro. E... Márcio não é dentista. Bom, Márcio é dentista? É falso. Márcio. Eu errei alguma coisa aqui. Peraí. Márcio não é dentista seria verdadeiro, não é isso? Márcio não é dentista, é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro daria verdadeiro. Então, a princípio seria a letra A. Vamos ver aqui. Vamos analisar as outras. Vamos ver se tem mais alguma verdadeira aqui. Vamos lá. Vamos analisar aqui a letra B. Vamos lá. Débora é médica. Isso é falso. E... Márcio é dentista. Márcio é dentista, é falso. Falso com falso. No E vai dar falso. Débora é médica. Débora é médica, é falso. E... Márcio não é dentista. Márcio não é dentista, é verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Vamos lá. Débora não é médica. Isso é verdadeiro. E... Márcio é dentista. Isso é falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Letra E. Débora não é médica. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Márcio é dentista. Isso é falso. Vera Fischer é falso. Então, ratificando aqui, gabarito. Letra A. Vê cá. Ah, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da Unesp. Vai ter o curso de exercícios da Unesp. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da Unesp resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca Unesp. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. vai ter um cronograma que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Unesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E além disso, tem o próximo bônus que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu estou falando do líquido. Só para o ensino médio já dá o investimento. Basta você somar. A continha aqui de padaria. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que... Pensa comigo. O primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30 e 72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2.97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E ó, qualquer dúvida digita aqui eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe está aqui o WhatsApp 21-97029-9443 Manda mensagem e fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto. Para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu.